Alunos do curso técnico em administração integrado ao ensino médio do IFPR, Instituto Federal do Paraná, conheceram a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 24 de maio. Primeiro, eles foram ao plenarinho da Assembleia, onde conversaram com o deputado Rubens Recalcate. Depois, eles conheceram aqui o plenário da Assembleia Legislativa. Eu vejo assim a visita de alunos, não só os da IFPR agora, mas rotineiramente eles estão vindo aqui. É muito interessante, é muito importante, porque eles vêm conhecer o que é o Legislativo, o que é um deputado, o que o deputado faz, qual é a sua atividade. Então, eu vejo como muito relevante a vinda dos alunos aqui e esse trabalho que a Assembleia faz também. Parabéns ao pessoal do cerimonial que faz, dá esse atendimento e que está sempre pronto para atender. Eu acho muito interessante e muito importante. Eu sempre gostei muito de política, acredito que consciência política da nossa vida de adolescente é muito importante. Mas acredito que, estando aqui e vendo essa organização da Assembleia, mudou alguns conceitos, sim, que a gente tem previamente estabelecidos. Acredito que é essa questão organizacional mesmo que foi mais esclarecida para a gente. Vindo na Assembleia, a gente consegue perceber, pelo menos, a do Legislativo, o Poder Legislativo, ver como ele funciona na prática, ver no que os deputados se empenham, ver o que os deputados fazem. E é muito interessante para nós, não só como alunos, mas como pessoas também, como cidadãos. Na formação deles como cidadãos, é muito importante, tendo em vista que a maioria aqui está entre 15 e 16 anos e ano que vem eles tiram o seu título de eleitor, tem uma eleição e eles sabem qual o papel de um deputado, papel de um vereador, papel de um senador, papel de um chefe do Poder Executivo. Então, eu acho que é de suma importância até na formação deles como brasileiros, ter essa vivência de como funciona a Assembleia Legislativa, ter uma conversa com o deputado, saber que aqui é a casa do povo, que aqui é possível, no momento que eles quiserem, entrarem e solicitarem as suas dúvidas, seus esclarecimentos e cobrar, inclusive, dos membros do Poder Legislativo. Mais detalhes no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.